Eu vou ficar de casa sem pegar o som Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu acabei de ser que fosse terminar na cama Como era de custo entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quem se funde, você comendo Tira uma coisa agora, quem não quer sorrir? Aê, direito, pô! Quem não quer sorrir? A parte tarde é me ligando de madrugada Quem não quer sorrir? A parte tarde é me ligando de madrugada Quem não quer sorrir? A parte tarde é me ligando de madrugada Quem não quer sorrir? A parte tarde é me ligando de madrugada O que vai a nós vem de mim é o que que sou? O cigarro atrás volta e o fundo se imparar A janela veja o truque ficou justinho E o peito e o coração parece cozinado Eu fingi... Mas era errado Foi o que eu podia dar você não entendendo Eu quis... Devo ser fome Tira uma depois agora que ele quer sorrir E aí, DJ Topo E no braço de manuada